Você lembra, lembra, daquele tempo eu tinha Vila dos olhos do tipo de herói Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de calcão Pararapá, 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 pararapá Você lembra, lembra, daquele tempo eu vou mandar bem Mais de mil éguas pra poder buscar O lixo, o maio, as luzes e os seus cabelos enfeitar Aguarda a morte, cansei de beber Pra não envelhecer Se quisesse o mar da manhã O lindo for de sol Hoje não foi o pai da O lixo, o maio, as luzes e os seus cabelos enfeitar Mas seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda assim, se você quiser Você me cansar E o maio, as luzes e os seus cabelos enfeitar Pararapá, 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 pararapá Quando a velhice chegar Eu não sei se tem Amém. 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 Amém.